O secretário municipal de saúde Luiz Carlos explica que a situação é bastante crítica, não só em Chapecó, mas no estado de Santa Catarina. Estamos colapsados, primeiramente nos ambientes hospitalares, nós temos dois hospitais aqui na cidade de Chapecó, um hospital público que é o Hospital Regional Oeste, que atende pelo SUS, e um hospital privado que é da Unimed. Os dois ambientes hospitalares estão saturados, nós não temos vagas em UTIs, não temos vagas em nenhum desses ambientes em UTIs, e as próprias enfermarias já estão se transformando em UTIs. Muitos pacientes hoje entubados em ambientes de enfermaria e até mesmo nos prontos-socorros. Segundo Luiz, essa onda começou no final do mês de janeiro. Mas ela cresceu assustadoramente nas últimas três semanas, que daí o problema realmente agravou muito, que saturou todas as nossas demandas. Vários ambulatórios distribuídos pela cidade, espaços esportivos, estão equipados e recebendo pacientes. Temos um ambulatório aqui no centro, que é no ginásio de esportes, bem perto da própria Arena Condá, nosso estádio de futebol, e também temos na própria UPA, a unidade de pronto atendimento, também a gente atende a pacientes de Covid. A própria UPA nossa, ela também já praticamente é um ambiente hospitalar, nós temos vários pacientes lá, inclusive pacientes entubados dentro da UPA, nós temos pacientes entubados aguardando leitos de UTIs. A situação para internamentos já chegou ao limite máximo. Até então nós tínhamos uma demanda, algumas vagas que o Estado disponibilizou de leitos por todos os municípios, mas a partir de hoje, principalmente, nós não temos mais, segundo informações a nível de Estado, não temos mais ambientes de UTIs disponibilizados no Estado de Santa Catarina. Então, se tiver aí no máximo 10 leitos, no máximo em todo o Estado de Santa Catarina, que é um montante de 7 milhões de habitantes, que é o número de habitantes no nosso Estado. Então, a situação não é mais específica de Chapecó, ela começou muito forte aqui no nosso Grande Oeste, começou sim aqui, mas ela agora já está atingindo todo o nosso Estado catarinense. Chapecó, neste momento, está vivendo um lockdown parcial. Nós estamos com a cidade praticamente fechada, em todos os ambientes na área comercial, a única que ficou, que está em funcionamento, são as nossas agroindústrias, que não temos como, é um ambiente que está altamente seguro, as pessoas são altamente monitoradas lá, mas é, esse é que está em funcionamento. Mas desde shopping center, comércio, restaurantes, bares, similares, tudo, tudo está fechado até essa medida de futebol na última terça-feira, vai se estender até segunda, mediante de uma nova reunião, a gente vai definir se realmente tivermos resultados positivos, a gente até pode dar uma alterada nessa questão. Caso permaneça o agravamento, nós vamos ter que permanecer nessa situação de fechamento e até mesmo, de repente, ampliar. De acordo com o secretário, foram testados em Chapecó mais de 73 mil pessoas, 23.155 casos confirmados, ativos 4.472, recuperados 18.459, suspeitos 1.283, negativados 49.029, óbitos já passaram de 250. Os testes continuam sendo realizados nos ambulatórios e nas 26 unidades básicas de saúde.